Foram os funcionários da lavanderia que encontraram o feto. Eles foram até o hospital que fica no bairro Martins. Lá eles pegaram uma trouxa de roupas, as roupas do hospital, levaram até a lavanderia e no momento em que eles faziam a separação dessas roupas, segundo o boletim de ocorrência, eles encontraram o feto que, segundo a polícia, deve ter cerca de três meses. Nesse momento, os funcionários da lavanderia acionaram o hospital e só depois disso a polícia foi avisada. Sargento, vocês receberam essa informação e lá no hospital a versão passada foi essa, que estava em meio a essa roupa que foi levada para a lavanderia. Isso, Júnior, justamente. A unidade hospitalar levou essas roupas para serem lavadas em outro bairro aqui da cidade. Chegando lá, os funcionários perceberam que entre as roupas sujas existe um feto de aproximadamente três meses. Imediatamente eles retornaram com esse feto lá para a unidade hospitalar que acionou a polícia militar. Lá, chegando lá, a gente conseguiu pegar algumas testemunhas, informações relevantes aí para o caso e demos seguimento ao trabalho aí. Acionamos a perícia no local, o feto foi encaminhado para o IML, lá para as providências da polícia civil. Conversando com o pessoal lá do hospital, eles souberam dizer o que teria acontecido, quem deixou esse feto no local, se houve algum procedimento antes disso, procedimento médico? Certo, está tudo muito impreciso ainda. Eles não conseguem identificar a mãe, a genitora desse feto. Apesar de todos os esforços que eles tiveram lá para tentar localizar quem seria a genitora, infelizmente não conseguiram. Mas a gente vai continuar aí buscando informações e assim que a gente tiver informações mais precisas, informações mais concretas, será repassado da autoridade aí para que desse momento a investigação desse caso. Bom, a polícia militar acionou a polícia civil que teve no local também para apurar as circunstâncias sobre o que havia acontecido. pelo que os policiais perceberam um feto ali recente, em meio a essas roupas lá desse hospital. E essa lavanderia já é acostumada a fazer e prestar esse tipo de serviço para a unidade de saúde. Agora, sargento, ali conversando com eles, eles souberam dizer que essas roupas são ali do setor de cirurgia, tem algum detalhe nesse sentido ou não? Essas roupas são de toda unidade hospitalar, né? Então, toda unidade hospitalar e tem essa assistência da ICASO lá que faz a lavagem das roupas. Então, não é apenas um setor específico, é de toda unidade hospitalar. Que seria uma pista também para tentar, né? Identificar de onde saiu. Acho que a partir de agora a polícia civil vai pegar mais detalhes, pegar mais informações e vai fazer um inquérito policial aí para identificar quem que seria a janitor desse setor. Por enquanto, a gente não tem essa informação, apenas levantamento de informações. Até então fizeram o setor, né? Acionaram a polícia para tomar as providências. Fizeram corretamente. Primeiramente, acionaram a polícia militar para compreender o local, lavrar o boletim de ocorrência e tomar as demais medidas de praxe, né? E também tentaram localizar ou levantar maiores informações quem seria a mãe desse setor, o genitor desse setor. Porém, até o momento sem êxito. Mas todos os esforços que eles precisaram de fazer para poder identificar e solucionar esse caso, eles fizeram lá.